Para saber como foram as comemorações de Páscoa pelo Rio Grande do Sul, temos o tradicional mês de Páscoa de Gramado e uma comemoração diferente na Sexta-feira Santa, em Santana do Livramento. O Feredão de Páscoa movimentou as estradas gaúchas desde quinta até amanhã dessa segunda-feira. O maior fluxo registrado foi na Freeway, onde o litoral gaúcho e catarinense foram os destinos mais visitados. Já na Serra Gaúcha, a tradicional Páscoa de Gramado, que começou o dia 7 de março e encerrou o dia 31, levou mais de 500 mil visitantes. Conforme a Associação dos Chocolateiros de Gramado, foram produzidas 650 toneladas de chocolate, o que representa um crescimento de 10% em relação ao ano passado. Entre as atrações, a procissão dos passos proporcionou um dos momentos de maior emoção na nona Páscoa em Gramado, chamado Gramado Aleluia. Com mais de 400 pessoas, entre elenco e membros da comunidade católica, o cortejo encenou os últimos passos de Jesus Cristo. Apesar da forte chuva que caiu no final da tarde, a procissão foi realizada normalmente na noite de Sexta-feira Santa e reuniu uma multidão ao longo da Avenida Borges de Medeiros. Conforme o Sindicato dos Hotéis da Serra Gaúcha, a taxa de ocupação superou 80% no feriadão de Páscoa. Para quem ainda pretende curtir o clima da cidade, fica decorada até o dia 7 de abril. Em Santana do Livramento, cidade da fronteira entre o Rio Grande do Sul e Uruguai, a tradição desta época do ano é empinar pipa. Na Sexta-feira Santa, a população de Santana do Livramento tem o costume de sair às ruas e encher o céu da cidade com o brinquedo, também conhecido no Rio Grande do Sul como Papagaio ou Pandorga. Nesta data, o Parque Internacional de Santana do Livramento fica tomado pelas pipas. O costume, inclusive, fez surgir o Festival da Pandorga. Já são 48 edições do evento. Em 2024, o tema da festa foi o combate ao mosquito da dengue.